Uma e treze, agora uma celebridade que mora em Ceilândia, a Tata Gomes. Ela viralizou nas redes sociais, fazendo sabe o quê? Postando a rotina no hotel em que trabalhava. Hoje, a ex-camareira conta com mais de 600 mil seguidores. Olha aí. Sempre almejei ser famosa. Eu sempre tive esse desejo em mim desde criança. Tata Gomes, moradora da Ceilândia, começou a trabalhar com 16 anos. Comecei a trabalhar como passadeira de roupa. Logo após, passei a ser recepcionista de hotel e depois, ano passado, sendo camareira. Ficou famosa na internet ao mostrar a rotina como camareira. Comecei a postar minhas rotinas, eu limpando o quarto, lavando louça, servindo café da manhã. E até que um dia, um dos meus vídeos viralizou, né? E no mesmo mês que eu viralizei, eu já comecei a trabalhar na internet. Não conseguia mais conciliar a internet e o hotel. E aí eu tive que deixar o hotel porque estava abrindo muitas oportunidades para mim. Com mais de 300 mil seguidores, Tata compartilha todos os dias a sua rotina de treino e alimentação. Além, é claro, dos vídeos de humor responsáveis pela viralização da influencer. Nessas oportunidades, encontrei uma pessoa que investiu em mim, na minha carreira, que está comigo hoje. Nessa conquista, eu já cheguei perto de pessoas muito influencers. Eu já fui para o aniversário do Cremozinho, gravei vídeo com o Ivonei. Hoje, ela realiza o sonho que é de viver das redes sociais. Cada dia que se passa, as portas vêm se abrindo. E eu estou vivendo tudo o que eu pedi para Deus. É uma oportunidade na internet.